Vamos lá resolver mais uma? Questão 17 do nosso e-book sobre juros simples. O Sr. Luiz solicitou ao banco de seu relacionamento um empréstimo pessoal no valor de R$ 30 mil para ser devolvido daqui a 3 meses. A taxa de juros que o banco cobra é de 4% ao mês, mas o Sr. Luiz não perguntou se o banco aplica taxa de juros simples ou compostos. A sinal alternativa é que apresenta o valor que deve ser pago ao banco no término da operação. E aí nós temos aqui os valores, né? R$ 30.600,00 se for juros simples, R$ 33.000,00 se for juros compostos, R$ 30.036,00 se for juros simples e R$ 31.000,00 se for juros compostos, R$ 32.000,00 se for juros simples, R$ 35.000,00 se for juros compostos e R$ 33.600,00 se for juros simples e R$ 33.746,00 se for juros compostos. Bom, nessa questão nós temos juros simples e juros compostos nas alternativas, porém apenas com juros simples nós resolvemos. Por que? Olha só, todos os valores aqui são distintos, então aqui nesse caso a gente vai calcular o montante, o montante é a soma do capital mais os juros, então o Sr. Luiz ele pegou R$ 30.000,00, a gente vai ter que somar aqui o R$ 30.000,00 com os juros. Então vamos calcular os juros simples e fazer a soma, tá? Ela não precisa calcular aqui o montante é juros compostos, porém, caso você esteja estudando e precise também de juros compostos, a fórmula do montante a juros compostos é capital que multiplica 1 mais a taxa elevada a quantidade de períodos. Então esse aqui é para juros compostos. Se eu quiser eu posso calcular o montante também com a fórmula direto para juros simples. Montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa vezes a quantidade de períodos, tá? Aqui é elevado e aqui é vezes. Esse aqui seria para juros simples. Porém, o caminho que eu te indico é o seguinte, calculo os juros, que vai ser capital vezes taxa vezes a quantidade de períodos, que esse N aqui também pode ser representado pela letra T, tanto faz, não vai dar diferença no cálculo, mas eu prefiro calcular os juros e substituir aqui e somar com R$ 30.000,00. Então vamos calcular os juros. Juros, R$ 30.000,00, vezes a taxa, 4%, vezes a quantidade de períodos, que é 3. Aqui a taxa, aqui a quantidade de períodos e aqui está o capital. Então ele me deu as informações. Aí eu vou calcular os juros. Deixa eu apagar aqui a fórmula do juros simples, o montante direto. Os zeros aqui a gente simplifica, 3 vezes 4 dá 12, vezes 3, 36, repete os zeros. Então eu vou somar aqui com R$ 3.600,00. Quanto que é R$ 30.000,00 com R$ 3.600,00? R$ 30.000,00 e R$ 3.600,00. Isso aqui é o montante a juros simples. Como o montante a juros simples eu já tenho, já sei que o gabarito vai ser a letra D, tá? Se eu substituir os valores aqui, eu encontro esse fator aqui nos juros compostos. Se eu substituir o capital de R$ 30.000,00, a taxa de 4% e a quantidade de períodos 3, resolvendo a gente vai encontrar esse fator. Eu preciso calcular? Não. Por quê? Porque os valores aqui são todos distintos. E aí você calculando o montante a juros simples, você já resolve a questão e já segue para a próxima. Eu espero que você tenha compreendido toda a resolução. Não deixa de comentar para qual concurso você está estudando e qual é a sua cidade, tá? Eu vou ficar muito feliz em saber até onde meus vídeos estão chegando. Bons estudos e até a próxima.